Só salvinho, rapaziada, tranquilão, só vim, fi! Mano, eu fiz um videozão aqui do valor do Sonda Saber, só que eu coloquei as peças com valores todos de peças novas. E, mano, vocês pediram e eu vou fazer um vídeo com o valor de peça usada. Só que, mano, pra dar uma diferenciada, pra fazer do jeito que a maioria da galera faz, que é a caixa trio, eu vou fazer quanto que ficaria pra você montar uma caixa trio com o valor das peças usadas. Demorou? Vamos aproveitar que a gente tá com a caixa trio que a gente tá sorteando totalmente grátis lá no Instagram. Se você ainda não tá participando, mano, procura lá no Instagram Os Mais Falados, procura a foto oficial, que você pode estar ganhando uma caixa trio independente totalmente grátis. Demorou? Mas vamos lá. Ela é uma caixa trio independente, mano. Ela tem fonte, tem bateria, você consegue tirar ela do carro e ligar ela fora do carro. É uma caixa trio muito top. Eu vou passar pra vocês ali todos os valores de tudo que, na minha cidade, é o preço. Demorou? Eu vou passar uma média de preço, porque é difícil. Tem um que anuncia uma peça, vamos supor, de 500, tem outro que anuncia de 700, tem outro que anuncia de 300. Vou te falar o preço que eu vi, mais ou menos, lá anunciado. Demorou? Então, se você gostar desse tipo de vídeo, mano, inscreve o canal aqui, deixa o likezão, que isso vai estar me fortalecendo demais. E bora pro vídeo. Demorou? Galera, mas antes eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou a seta conjugada da saveira aí. Demorou? Tá na altura de rodagem aqui. Na verdade, tá na altura de entrar aqui na garagem, né? Vou ligar aqui pra vocês verem. Ficou chave, hein, filho? Eu gostei demais. Vai tomando, filho. Você é doido? Gostei demais. O que vocês acharam? Fala aí pra mim. De noite mesmo que fica doido, né? Uh, gostei demais. Galera, mas antes de mais nada, antes que vem, todo mundo, é que o salão tá muito caro, é que o salão que tá muito barato. Cada cidade tem seu preço. Igual eu falei, cada anunciante coloca o valor que quer nas coisas. Então, o produto usado é muito complicado de precificar assim. Tô colocando uma média de valor, demorou? Então, acompanha aí que eu vou mostrar tudo pra vocês aqui agora. Galera, então vamos lá. Vou pedir desculpa pra vocês aqui, é bagunça, mano, porque eu arrumei uma dor aqui na costela aqui e não tô conseguindo carregar essa caixa sozinho. É muito pesado. Mas vamos lá. Pra quem não viu ainda, mano, tamo sorteando essa caixa aqui, como eu falei, ó. Topzera. Um SDS 3K3 Evolution de 1650 RMS, uma D405, duas Super Twitter, um MD3000 de 4 ohms, fontezinha JFA de 70 amperes, rádio painel em bolinha, TL170, processado do Expert, PX1, sequenciado JFA e controle longa distância Stetson, e uma bateria de 100 amperes. Demorou duas boquinhas de alumínio e uma montagem. Tá sendo sorteado totalmente grátis lá no Instagram, então se você quiser participar, mano, procura lá, arroba os meus falados, e já coloca, já só seguir alguns patrocinadores lá, comentar qualquer coisa na foto, já vai estar participando. Sem mais delongas, galera, vamos começar lá. Eu fiz um listinho aqui, vou pegar aqui pra eu falar pra vocês, que eu tô filmando com o celular hoje. Vamos lá, vamos começar aqui pela frente da caixa, né? Vamos dizer que é a porta de entrada aí do som. Vamos começar no S10, mano, é uma coisa que é muito vendida. E, mano, eu fui comprar pra Saveiro, eu assustei no preço, comprei alguns usados pra Saveiro, e o preço tá cabuloso, mano, cabuloso. Um S10zinho desse daqui tá na faixa aí de R$ 550,00 no mercado, mano. É, eu lembro de, mano, de ter comprado esses autofalentos, esses mesmos autofalentos aqui há pouco tempo atrás, por R$ 350,00, é isso aí. Olha aqui como é que tá firminho, não raspa nem nada, top demais. Esse autofalentos toca muito, mano. Quem viu essa caixa tocando aqui, é a mesma do vídeo do Jetta, do Onix. Mano, toca demais esse som. Então, vamos lá, R$ 550,00, vai anotando aí. A R$ 405,00, coloquei na faixa de R$ 300,00. Você acha até de R$ 250,00, mas tem muito com reparo paralelo, né? Então, mais R$ 300,00 aí na conta. Duas bloquinhas de alumínio, coloquei aqui R$ 60,00. É difícil achar vendendo só elas, né, usada, mas coloquei aqui R$ 60,00. Vamos pra cima aqui agora. Na verdade, eu vou voltar aqui no Super Twitter, ó. Dois Super Twitter. É difícil também, mano, de achar Super Twitter usado assim. Ainda mais dessa aqui que eu nunca vi, mano. Mas é diferenciado, ó. Preto com diamantado aqui, ficou da hora. R$ 60,00 os dois. Coloquei R$ 30,00 cada um, acho que tá de bom tamanho aí. Porque esse Super Twitter aqui não tem uma marca muito conhecida, eles são baratinhos, né? Então, vamos aqui pra cima agora. Lembrando, rapaziada, que isso aqui é um HD 3.004 ohms. Eu não achei um HD 4.000, ó. Um HD 3.004 ohms anunciado. Na época que eu tava com o HD 3.000 da Saveira ali, eu vi várias anunciadas de R$ 650,00 HD de 2 ohms. Então, eu coloquei aqui R$ 650,00. Anota aí. R$ 650,00. Próximo módulo, TL-170 de dois canais. Mano, não consegui achar desse módulo usado também, anunciado. Então, estipulei aí. Baseando no da TS-400, coloquei aqui R$ 150,00 um módulo desse aqui. Demorou R$ 150,00. É, o próximo que eu coloquei aqui, mano, fonte de 70 da JJFA. Muito difícil de achar de fonte de 170 também. Ó, 170 não. De 70. Difícil de achar dessa fonte de 70 anunciada. Ela é um modelo diferenciado, né? Você acha mais de 60, de 120 e tal. A de 70 eu não consegui achar também. Mas eu vou basear, há muito tempo atrás, a de 60 se achava anunciada de R$ 350,00. Então, os preços todos subiram, né? Então, coloquei aqui R$ 350,00 numa fonte de 70. Acho que tá de bom preço. Você acha que menos que isso, você não acha não, viu? Desse modelo novo aqui ainda. Desse modelo azul. É, sistema de carga inteligente. Top demais essa fonte aqui. Então, R$ 350,00. Sequenciador JFA. Um amigo meu tá vendendo um R$ 50,00. Sequenciadorzinho aqui, ele é responsável por... Ele não deixa o som dar aqueles estralos, né? Na hora que ele se liga e desliga. E, se der falta de bateria, ele corta o som também pra não queimar ou não danificar. Nada, nenhum componente do som. Além de tudo, ele tem um voltímetro aqui que mostra a voltagem da bateria. Demorou? E ele funciona em high volt também, Fique, ó. Cabuloso. Processador. Processador PX1. Não achei anunciado, usado também. Mas é um processador que... Ele... Ele novo. Tá saindo a faixa de R$ 300,00. Então, coloquei aí na média de R$ 200,00 dele. O usado. Embora eu acho difícil de achar um por esse preço. Agora que eu tô vendo. Será que ele tem Bluetooth? Mano, nem sabia. Pô, vou pesquisar. Tá hora demais, hein? É, vamos lá. Próximo. Pioneer. Esse aqui é o famoso Pioneer Bolinha. Esse rádio aqui toca muito. Ele é muito bom. Coloquei a média de R$ 150,00, né? Que você acha o Pioneer aí de usadinho aí de R$ 170,00 e tal. Coloquei ele R$ 150,00, que ele é um pouco mais antigo. Tô dando uma desvalorizada nele aí. Você deve achar ele de R$ 170,00 também. Mas eu coloquei R$ 150,00. Uma bateria aqui, perto de casa, você acha a bateria. Bateria é muito complicada, rapaziada. Porque, assim, a bateria pode ser que ela esteja boa ou ela esteja morta. Mas eu coloquei aqui na média de preço de R$ 150,00. Então eu coloquei R$ 150,00 aquela bateria ali. Pra gente estar precificando aqui. Demorou? O próximo que eu coloquei é controle, longa distância, Stetson. Coloquei aqui na média de R$ 50,00. O controle com a central, tudo junto. Demorou? Cabos. É difícil precificar cabo usado, mano. Mas cada cabo de um metro, por incrível que pareça, tá em torno de R$ 30,00, R$ 40,00. Só aqui, ó, a gente tem um, dois. Dois cabos de um metro e um cabo de cinco metros. Só de RCA a gente tem R$ 100,00. Fora os de R$ 25,00, os de R$ 35,00 que a gente tá usando aqui. Então eu coloquei na faixa aí de R$ 100,00 de cabo. Demorou? E, por último, mas não menos importante, mano. Que é difícil demais de precificar. É a montagem, a caixa. Mano, é muito difícil de achar uma caixa trio assim. Ainda mais em bom estado, igual essa daqui. Tem uns raladinhos aqui. Mede tanto tirar e colocar no carro. Mas a caixa filé. Duto personalizado. Coloquei aqui R$ 300,00 na caixa. E, mano, eu não achei um valor tão alto, não. Porque você não consegue achar uma caixa trio dessa daqui, independente, no mercado, no valor que eu coloquei aqui. Na verdade, você até acha, mano. Mas, às vezes, tem um componente pior. Ou tá com reparo paralelo no alto-falante, né? Na R$ 405,00 e tal. Somando total aqui, mano, tá dando R$ 3.070,00. Então, rapaziada, tem muita gente que achou que eu coloquei um preço muito caro lá no som dessa aveira. Mas, pensa, o som é o triplo desse daqui, mano. E aqui eu coloquei só o valor de peça usada. E lá eu coloquei o valor de peça nova. Sai caro, mano, pra montar uma caixa dessa. Mas, o resultado é muito top. E outra, você pode estar ganhando uma dessa totalmente grátis. Demorou? Não se esqueça disso. Vai lá no Instagram, participa do sorteio que tá rolando. E, mano, se você gostou desse tipo de vídeo aqui, deixa o likezão pra fortalecer. Inscreve no canal, que tá tendo vídeo top toda semana aqui, de 2 a 3 vídeos por semana. Demorou? Então, é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Se você gostou, lembrando, não esquece de deixar o like aí. Fortalecer, inscrevendo no canal, que você vai estar sempre acompanhando a gente aqui. Demorou? Até o próximo vídeo, fi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.